Fala galera, Lord Marks na área para mais um vídeo de Neville Winter E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tradução do jogo E aí, será que o jogo tem tradução? Sim ou não? Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos para o vídeo Então galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tradução do jogo Que é uma dúvida aí que sempre teve e sempre vai ter pelo jeito Porque desde quando eu comecei a jogar o jogo, alguns anos atrás O pessoal vem me perguntando sobre a tradução do jogo E hoje em dia o pessoal continua me perguntando sobre a tradução do jogo Então vamos tentar tirar as dúvidas hoje aqui nesse vídeo Tentar tirar todas as dúvidas sobre a tradução do jogo Então, e a resposta para se existe uma tradução do jogo É que sim, existe uma tradução do jogo É uma tradução que teve para o PC Teve uma tradução pequena do jogo O jogo não é todo traduzido Tanto é que dá muito problema essa tradução É que o pessoal, quando vai baixar o jogo aí Que não conhece o jogo ainda, que não sabe Tem a opção português lá Então o pessoal coloca É normal, eu também colocaria Se não soubesse e tivesse a opção português Eu colocaria também Mas essa opção português Ela dá mais problema do que realmente te ajuda Por quê? Porque ela buga o jogo Ela trava o jogo, ela crasha o jogo Então não vale a pena Tanto é que é normal em grupos aí de Neville Winter no Facebook O pessoal perguntar Como que resolve esse problema Por que que está com esse problema E o pessoal que joga no PC já vai e responde O jeito de resolver esse problema é colocando o jogo em inglês Porque eu acredito que eles tenham feito um teste aí no começo do jogo Alguma parte do jogo E traduziram para ver se eles ganhavam mais players Para ver se realmente aumentava consideravelmente o número de players E eu acho que não aconteceu isso Então eles acharam que não valia a pena ficar traduzindo o jogo Já que eles não tinham tanto resultado como esperado E eu acredito que seja isso Porque eles traduziram um pedaço e pararam Então eu acredito que seja isso Então a resposta para quem pergunta isso E tem tradução É que sim Tem tradução sim Mas na verdade não é muito usual Não vale a pena essa tradução Porque ela mais atrapalha do que ajuda E essa tradução ela só veio para o PC Acredito até que tenha sido um teste mesmo Nunca foi passada para os consoles Então não existe tradução do jogo nos consoles No PS4 e no Xbox One No PS4 e no Xbox One não existe a tradução Existe um pedaço de tradução no PC Mas também não é viável É uma coisa que vai mais te atrapalhar do que te ajudar Então não vale a pena você estar fazendo isso Tentar colocando a tradução Porque vai atrapalhar o seu gameplay Então é isso Eu espero que algum dia eles possam colocar uma tradução Eu até faria um personagem do zero para acompanhar o jogo desde o começo com tradução Mas a verdade é que não existe expectativa Eu acompanho o Twitter deles há um bom tempo E nunca vi eles se pronunciarem com o pensamento de traduzir o jogo em português Mas seria uma coisa legal Mas não acredito que irá acontecer algum dia Mas seria uma coisa bem bacana Mas esse foi o vídeo de hoje Deixa o like para fortalecer Se inscreve no canal quem ainda não é inscrito Valeu E até a próxima Tchau